O que é? Como é? Seguimos o segundo dia de férias, né? Sim A new birthday A new birthday They love me, I say crazy You are a mother friend You know I love my brother You are a mother You are a life friend Come on me Eu vou botar também Vamos lá Vamos lá na TV E aquela outra que a gente botou no 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 primeiro dia de férias Hoje é o segundo dia de férias Não, eu estou falando daquela música Que a gente colocou Naquele vídeo de Paris Que tu canta Ah, era Qual era, mãe? Eu vou Eu também não sei cantar não Que a Alissa passa o tempo cantando Ai, Alissa, de novo Eu não sei cantar Eu acho já Essa aqui É essa aqui, do canal Sim Bota a música O que que acontece? Que se a gente botar essa música? O Youtube Não deixa fortar Não deixa fortar Mas canta só a tua voz Tá A música 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 Garotinha É isso, gente Segundo dia de férias E continuamos por aqui, né? É Aquele quarto ainda não está acabado, não Não E a gente vai pedir ajuda pro teu pai, né? É Vamos pedir, né? Vamos ver se arranja aí um papo a parede Pra gente fazer, né? É Pra continuar É o vlog Eu peguei a palavra correta É o vlog do quarto Sim Até o final das férias Uhum Descoberta Não Descoberta Ai, tu não quer mostrar? Não 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 Mostra, mulher Não, tá bom Vai, tu puxa a tua luz Estraçada Fala a verdade Sério É Eu Mostra a bolha pro pessoal Tá Vou mostrar com o outro, né? Quer colocar com o outro? Mas esse daí também dá Não Agora sim Agora sim Que lindo Oh, não Oh, não Oh, não, não, não Pergunta do dia Eu com a massinha Eu tô com a massinha hoje E essa massinha é muito fofa E ela dá pra apertar E ela dá pra te beijocar Segundo dia a gente continua doidinha Doidinha, doidinha Doidinha, doidinha E o desejo de hoje é o que? Comer Co Co Coxinha Aí a gente tá indo aonde comer coxinha? Na De minha mãe Bruxelas Vamos lá, né? Começa a coxinha Tão de cinto, né garotinhas? Sim E aí? Matou da vontade? Hum Tá gostoso? Uhum Indica Indica Indica? Sim, indica Sim, né? Sim Primeira coxinha Comeram a coxinha Chuparam o dindim, né? A gente comeu o dindim E estamos ali com um monte de coisinhas pra gente comer, né? Leite em pó, ninho, leite em ninho Pipoca Açaí Cuscuz Tapioca Não sei Eu tava com um ajudante Mas o ajudante não me ajudou E Ele vem Ele, ó Meu marido é engraçado O pai das gatinhas, ó É Ele é engraçadinho Ele sabe que eu sempre erro na hora de comprar a pipoca Eu sempre pego e não verifique se ela é doce ou salgada É Aí ele já agora no carro Né, filha? No carro No carro A gente já indo pra casa Ele pergunta se eu olhei se não era doce Ele não tava lá comigo, não era, filha? É Né? Mas aí qualquer coisa a gente come é doce mesmo, né? Vamos se deliciar com um monte de guloseimas brasileiras Estamos no túnel No túnel É isso, né? É Vamos Tchau Tchau É nosso vlog de férias Coração É nosso vlog de férias, né? Esse é o vlog de férias Pode fazer coração um beijinho? Pode, pode Coração Beijinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E like Like E Se inscreva no canal Somos Vai É Pega o sininho E Vai E aí, garotinhas Estamos abastecidas? Uhum Para mais dias de férias em casa? Uhum Já compraram esmalte? Foi? E aqui é tudo As guloseimas brasileiras Que a gente encontrou Açaí Açaí Cus Cus Leite em pó Calabreiro Feijão Creio Comer queijão Massa de tapioca Esmalte, neném? Uhum Estamos abastecidas do braço Olha o garotinho E ela já não está perto Já, né? Não está a gente Tempo não, né? Ela está Está apertando Vamos Like gêmeas Fui Like gêmeas E daí dá uma like E fui E aí